Olá, bom dia! Eu estou aqui em Montevidéu, daqui a pouquinho vou embarcar naquele ônibus ali atrás, onde estão embarcando meus colegas jornalistas, as emissoras brasileiras, em direção a Tarariras, que fica a mais ou menos 200 quilômetros aqui de Montevidéu. Lá, a presidenta Dilma Rousseff inaugura um parque eólico, juntamente com José Mujica, presidente aqui do Uruguai. Esse empreendimento é uma parceria da Eletrobras, na nossa empresa brasileira de energia, e da UTE, a Estatal de Energia Uruguaia, vai produzir energia para o Uruguai, 65 megawatts mais ou menos de produção. Mas também fica como reserva energética, de segurança energética para o Brasil. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da posse do novo presidente uruguaio, Tabaré Vásquez, aqui em Montevidéu. Então hoje, nosso evento é a inauguração dessa usina de energia eólica. Para receber mais informações, você acompanha ao vivo na TV NBR e também aqui pela internet.